Tudo certo no teu cardápio, André? Manhãzinha, cafézinho da manhã. Tenho tentado, principalmente. Almoçinha, janta. A gente tenta, principalmente porque assim, tem uma filha adolescente, né? E a responsabilidade é maior. Nossa, nem falei, a gente vai tentando, né? E agora é a Marla que vai nos ajudar com isso. A Marla é nutricionista e é o seguinte, ó. A missão que a gente deu pra Marla foi de montar um cardápio que seja básico, vamos dizer assim, mas que contenha tudo que a gente precisa comer de bom. Então, lógico, gente, vou falar pra você, não tem coisa melhor do que passar numa nutricionista pra fazer um cardápio individualizado. Porque cada um é cada um, não é, Marla? Exatamente. Mas tem como a gente montar assim, mais ou menos um cardápio pra que todo mundo consiga fazer em casa facinho e se alimente bem. Sim, tem sim como a gente fazer isso, né? As indicações gerais. Então, o Ministério da Saúde tem o Guia Alimentar pra População Brasileira, que é seguindo o que a nossa população deve consumir que é melhor pra saúde. Então, nem falando de emagrecimento, nem falando de ganho de peso, focando na saúde mesmo. Focando na saúde. Exame de sangue, bom. Isso, exatamente. Ó, vamos começar pelo café da manhã. Porque eu sei que muita gente, ó, pica a mula aí pro trabalho muito cedinho e aí não toma o café da manhã, pula essa refeição, aí chega 10 da manhã, tá morrendo de fome, ou então passa só com um cafezinho preto, né? Por que que falam que o café da manhã é uma das principais refeições do dia? É, justamente por isso. Quando a gente fica muitas horas sem comer, a tendência é chegar um momento que a gente tá com muita fome e aí a gente acabar comendo aquilo que é mais rápido, que é mais prático, que não é tão saudável, né? Então, se a gente se alimentar antes, não vai chegar até esse horário do almoço com muita fome. Então, a gente pode colocar alguns nutrientes que nós vamos mostrar aí no cardápio. Pode pôr aí, gente. O cardápio da... Nessa questão. Café da manhã. Hoje você vai tirar um monte de foto aí da TV, viu? Olha, olha que bacana o que você pode pôr no seu café da manhã aí, a proteína, também pode pôr um carboidrato e frutas, é isso? Isso. Agora, que proteína que eu ponho, que carboidrato que eu ponho? Vamos lá. O carboidrato, a gente pode escolher ou um pão integral, ou uma tapioca, ou um bolo feito em casa mesmo, um bolo de milho, um bolo de fubá, né? Aí a proteína a gente pode associar ou leite ou queijo ou ovos, se a pessoa gostar. A proteína é legal nessa refeição do café da manhã porque ela dá bastante saciedade. Então, se a gente consumir a proteína junto ali com o carboidrato, a gente vai demorar mais tempo pra sentir fome. Um ovinho mexido, gente. Que delicinha, né? Uma delícia. Nossa. E colocar as frutas, né? Muito importante. Então, pode ser uma fruta in natura, pode ser uma fruta desidratada, pode ser um suco de fruta natural também. As frutas a gente vai conseguir aí bastante fibras que ajudam no funcionamento do intestino, controla o índice glicêmico dessa refeição e também vai dar mais saciedade. A gente vai demorar mais tempo pra chegar na próxima refeição. E o nosso cafezinho do dia a dia? Cafezinho também. Eu não consigo ficar sem ele. Café e chá, né? Ai, é bom, né, gente? Eu gosto de coisinha quente. É, mas agora aqui esfriou. Falta, sabe, de comer uma coisinha quente ou de beber. Posso tomar o cafezinho de manhã? Pode tomar o cafezinho normal ou chá, pra quem gosta de chá também, um chá de erva, né, natural. Só a dica é evitar ao máximo adoçar esse café e esse chá, né? Porque se a gente já coloca açúcar logo de cara na primeira refeição do dia, já eleva muito o nosso índice glicêmico e isso faz com que a gente tenha propensão a ter algumas doenças, como, por exemplo, o diabetes. Então, ou usar o açúcar mascavo ou um adoçante natural ou menor quantidade do açúcar até você ir se acostumando, né? Perfeito. E tem aquele negócio de, quando você tá em jejum, antes de você tomar o café da manhã, tem gente que gosta de tomar água, tem gente que gosta de tomar água morna, tem gente que gosta de tomar água com limão pra dar aquela, agora sim eu posso comer. É legal fazer isso? Eu já posso ir direto pro café. A água, ela participa de todos os processos do nosso organismo. Então, sem a água, não adianta a gente se alimentar bem que ela não vai levar esses nutrientes pro corpo, né? Então, quem conseguir acordar e tomar um copo de água não precisa ser água morna. Pode ser água normal. Ai, gente, a água morna não dá. É. Ai, não dá. Pode ser água, temperatura ambiente ou gelada pra quem gostar, né? Quem coloca limão na água, ficou muito uma moda aí de água com limão pra emagrecer. Na verdade, o limão, ele não tem esse poder de fazer a gente emagrecer. Vai, vai. Pelas coisas que o pessoal manda no grupo da família. Isso é um mito. É. Toma água com limão, perdi 20 quilos. Não foi água com limão, garanto. Mas assim, o limão é uma fruta rica em vitamina C. Então, não é legal. Não faz mal, mas não vai emagrecer. É, não vai emagrecer, mas é uma coisa saudável de se fazer pra quem gosta. Quem não gosta, eu falo, não faça uma coisa que você se sente mal, porque acaba de acordar. Já tomar uma coisa que você se sente mal não é bacana, né? Exatamente. Ó, daqui a pouco a gente vai continuar e vamos falar do almoço, vamos falar do jantar, vamos falar dos lanchinhos intermediários também que são importantes, porque agora eu tô tentando fazer uma reeducação e é legal você já se planejar às vezes até um dia antes pra você já levar tudo bonitinho pro dia seguinte, porque tem isso que você falou. Você não, eu tava conversando com quem que eu falei hoje. Ah, hoje eu sinto com uma amiga. A gente vai pro mais rápido. A Ana, a Ana tava falando, a Ana que trabalha aqui na TV. Chega a noite em casa e não tem nada, o que que você faz? Um macarrão. Né? Ou um fast food, ou uma comida congelada. Ou pede um manche, ou pede um pastel, porque é mais rápido você tá morrendo de fome. Não, vamos parar com esse negócio aí. Organizar, né? Organizar nossa vida. pro nosso cardápio, que a gente pode fazer besteira também na nossa alimentação, dar o exame de sangue e sair aquela porcaria toda e você vai falar o que que eu vou fazer. A Marla vai ajudar a gente. Já falamos do café da manhã, vamos agora pra quê? Pro almoço e pro jantar, né? Que é importantíssimo. Tem muita gente que pula essa refeição, não deve pular. Vamos colocar a arte no ar, por gentileza. Almoço e jantar. Gente, um carboidrato, uma leguminosa, dois tipos de vegetais e uma proteína, que é importante. Explica pra gente, Marla. Vamos lá. Então, na questão do almoço e do jantar, é uma refeição completa. Você percebeu que tem mais nutrientes do que o café da manhã. Café da manhã, sim. Quais seriam esses nutrientes? Então, o carboidrato, a gente pode pensar no arroz, né? A gente pode escolher entre o branco ou o integral. A gente pode substituir o arroz por batata, batata doce, mandioca, inhame, cará, milho, mandioquinha. Tem bastante coisa. Tem bastante coisa pra gente substituir. A leguminosa, as pessoas não conhecem muito por esse nome, mas é o famoso feijão. Feijão e os outros que são, os outros grãos que são do grupo do feijão. Grão de bico. Grão de bico. Lentilha. Lentilha, ervilha. Ai, que gostoso, né? Tô com uma fome. Isso. Dá pra colocar também. Tá. E os vegetais, de preferência, um vegetal cru e um cozido ou refogado. Então, você pode escolher uma salada crua pra iniciar a refeição. Então, qualquer salada de folhas, alface, rúcula, couve, almeirão, espinafre, acelga e um cozido ou um refogado. Brócolis. Brócolis, couve-flor, abobrinha, cabochão. Delicinha, né? E a proteína, tem as proteínas de origem animal. Então, a gente tem a carne bovina, tem o frango, tem o peixe, a carne de porco, tem os ovos. Dá pra fazer um omelete também. Dá pra usar ovos de codorna também. E tem pessoas que não consomem a proteína de origem animal todos os dias ou que não consomem. Então, aí dá pra gente fazer a combinação dos aminoácidos, que são as partes das proteínas, que é a gente juntando proteínas de origem vegetal. Vocês já ouviram falar que o arroz e o feijão é uma combinação perfeita? Eles se completam na questão de aminoácidos. Não é, então, só na questão de gostosura. Não. É na questão alimentar também. Tem a questão nutricional deles, né? Então, os aminoácidos do arroz e do feijão se completam, então, pra quem aí não consome a proteína de origem animal. Pode fazer essa substituição, né? Pode fazer. E, ó, gente, também uma sopinha vai bem, né? Pra quem gosta aí de uma sopinha, posso fazer à noite? Pode fazer, e principalmente agora que esfriou, né? À noite, uma sopa ou um caldo. Vai bem, né? É. O importante, eu sempre falo pras pessoas, colocar uma variedade de legumes nessa sopa, escolher um tipo de carboidrato, então, como a gente havia falado, a batata ou a mandioca ou a mandioquinha ou milho pra colocar nessa sopa e também a proteína. A gente pode colocar um frango desfiado ou uma carne em cubos, uma carne magra em cubos ou carne moída. Uma delícia, uma delícia. Dá pra fazer também algumas preparações diferentes. Tem gente que fala, ah, eu não aguento todo dia comer a mesma coisa, né? Dá pra fazer um escondidinho, então, pegar uma carne moída, escolher um carboidrato, por exemplo, a mandioca, fazer um purezinho, colocar com a carne moída, pode pôr algum vegetal também no meio aí, algum legô. Acho que vou ter que combinar de não falar mais de comida no almoço, então, não vai dar, não vai dar. Agora, sabe o que que me atrapalha também a vida? Eu acho que de você em casa também, meio da tarde, não dá aquela fome louca que você come que estiver na frente, né? Meio da manhã, você que acorda muito cedo, também fica com aquela fome, né? Me fala o que que a gente pode fazer pra gente... Ai, meu brinco aqui, caiu, tava pinturado meu cabelo aqui, ó, quero contra meu brinco. O que que a gente pode fazer nesses momentos aí que a fome bate e aí a gente pega o que tiver na frente? O que que eu posso separar já pra levar de casa uma lancheirinha? É, aí vem a questão da organização que você tava falando naquela hora. É, quem trabalha em ambiente, assim, de escritório, o que costuma ter? Cafezinho, bolachinha, ou pão, ou bolo, né? Sempre essas opções que são opções que tem, contém açúcar, contém farinha, É gostoso, mas não é saudável. Isso. São pra situações esporádicas. Agora, ficar todo dia comendo bolacha, pão, bolo, essas comidas industrializadas, não vai ser legal pra saúde. Então, se organizar pra levar, deixar aí na gaveta, né, um mix de castanhas, né, então a gente pode pôr castanha do Pará, nozes, a gente pode colocar amendoim, uma pasta de amendoim pra quem tem vontade de comer doce no meio da tarde, ajuda bastante. Tem açúcar, viu, neném? Não vai comprar aquelas prontas lotadonas de açúcar, não vai adiantar nada, né? Isso. E frutas também, né? A gente pode colocar as frutas nesse horário. A gente pode também incluir proteína, então o iogurte com uma fruta. O iogurte é facinho de você levar. É facinho. Dá pra adicionar fibras, né? Colocar aveia nesse iogurte. Você pode fazer uma vitamina de fruta se você tiver possibilidade, bater o leite com uma fruta e aveia também. Vai dar bastante saciedade nesse momento. E tem quem goste também de comer uns ovos no período da tarde. Os vegetais, tomatinho cereja, palmito, cenourinhas. Isso. Tem aquela cenourinha pequenininha. Ah, tem pergunta aí, ó. Pode colocar, por gentileza. Ai, é mesmo. Vamos ver do Fabrício. Oi, Fabrício, tudo bem? Obrigada pela sua participação, viu? Ele fala que ele trabalha no período noturno da meia-noite às sete da manhã. Hum, o que é ideal pra eu fazer? E aí? O que a gente pode falar pro Fabrício, hein? É aquilo que eu disse, Fabrício. O certo mesmo seria você procurar uma nutricionista pra ela saber como é o seu dia, né? O que você faz antes de ir trabalhar. Se você janta, por exemplo, se você não janta. Mas, enfim, nesse período que ele tá acordado, você tem alguma dica pra dar pra ele? O que ele pode fazer? Tenho. Justamente, quem trabalha no período noturno acaba tendo uma refeição bem inadequada pra se manter acordado. Então, acaba, às vezes, consumindo energético, refrigerante, muito café, açucarado, né? Pra ficar acordado nesse período. E o ideal seria esses lanchinhos que a gente tava falando, esses lanchinhos intermediários. Pra madrugada também? Pra madrugada também, porque são alimentos que vão dar bastante saciedade pra ele, pra ele chegar até no café da manhã, que é o horário que ele sai às sete da manhã. Então, ele pode levar as suas frutas, o seu mix de castanha, o seu iogurte, fazer essa vitamina, ou esses vegetais combinado aí com os ovos. E é legal ele jantar antes de ir? É legal ele jantar. Com certeza. Faz aquela refeição completa que a gente falou agora há pouco e leva os lanchinhos, né? Eu não sei quantos intervalos ele tem durante a madrugada, geralmente um ou dois intervalos. Perfeito. E colocar essas opções de lanchinho que a gente colocou aí. O ideal, Mira, é a base da alimentação ser de alimentos in natura, minimamente processados. Então, quanto mais natural esse alimento, melhor vai ser pra saúde. perfeito, né, gente? Tá na cara aí, né? A gente tem que descascar mais as coisas, né? Tem mais um atos, vamos dar uma olhada. Quem mandou pra gente aí? A Mirela de Pirapózinho. Oi, Mirela, tudo bom com você? À tarde, eu ataco tudo que tem na geladeira. O que eu faço? Mirela, vende a geladeira. Brincadeira. Ai, 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 né? É complicado. É aquilo que eu falei. Chega ao meio da tarde, você dá aquela... Você fala, meu Deus, preciso comer, você abriu. A primeira coisa que você vê na sua frente, você pega. Não é? Aí, o que a Mirela faz? Ela não compra, eu também já usei essa técnica, não compra nada que é ruim, ou seja, que é gostoso, mas faz mal, né? E deixa na geladeira só umas coisinhas mais preparadas. O que ela faz pra atacar a tarde? É, provavelmente, a Mirela passa muitas horas sem comer, né? Provavelmente, ela almoça e aí fica lá, entertida com as ocupações dela, o trabalho, e aí, na hora que te dá quatro, cinco, seis horas da tarde, já tá morrendo de fome e vai pegar a primeira coisa que vê pela frente. Então, seria ela se organizar com as refeições antes pra estar bem saciada e conseguir chegar até o jantar, né? Mas, ou então, ter esses petiscos aí, pedacinhos de queijo também é legal, né? Um queijinho branco ali ou um queijinho Minas pra ela comer, pra dar bastante saciedade pra ela chegar à tarde. O ideal é você encher a geladeira de coisas gostosas, assim, como ela falou, de coisas boas pra gente comer, né? Aí você não vai ter por onde escapar. Ó, tem uma perguntinha de sarampo agora. Vamos colocar no ar pra encerrar o programa rapidinho, ó. É a Vanessa de Onda Verde. Obrigada, Vanessa, pela participação. Ela tem 37 anos e ela está grávida. Ela tem que tomar a vacina do sarampo? Ótima pergunta, Vanessa. E aí, Andréa, toma? Não, Vanessa. Pessoas grávidas é uma contraindicação da vacina. Então, por quê? É uma vacina de vírus vivo atenuado. Então, gestantes não podem receber a vacina. Como também pessoas que são imunodeprimidos em tratamento de câncer ou que tem aí uma outra imunossupressão foi transplantado e tomou algum remédio. Que vai dar uma guiadinha na imunidade. Isso. Essas pessoas é contraindicado. Mas aí, o interessante é que você procure a sua carteirinha, Vanessa, e veja se você não tem alguma dose anterior. Se você já tem alguma dose, você está protegida. A gente considera essa proteção porque você tem 37 anos, a sua rotina, o seu calendário seria ter pelo menos uma dose na sua carteira. Certo. Se você não tem nada, vai esperar o bebê nascer. Depois que ele nascer, depois de seis meses, você pode estar tomando a vacina. Muito bem. Gente, nosso tempo esgotou, mas foi bom o programa, né? Cheio de informação boa pra você. Ó, obrigada por estar ficando aqui com a gente. A semana só está começando, tem muito programa bom. Continua na programação, tá bom? que agora você vai ficar por dentro do esporte. Parla, obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada, professora, obrigada. Obrigada, viu? e Новousfote. E aí